Com o Windows Media Center do Windows 7, você pode gravar programas de TV e revê-los sempre que quiser. O Windows 7 vem com um gravador de vídeo digital, sem que você pague a mais por isso. Basta ter uma assinatura de TV a cabo e um sintonizador de TV para o seu computador. O Windows Media Center vai guiá-lo facilmente pelas etapas de configuração. Depois que o computador é conectado à TV a cabo, ele baixa automaticamente a programação dos canais locais. Você pode, então, escolher seus programas favoritos para gravar e assistir sempre que quiser. E pode até pular as partes que não lhe interessam. Isso também é ótimo para programas ao vivo. Por exemplo, quando você está assistindo a um programa, pode pausá-lo enquanto vai à cozinha, voltar e assistir de onde parou, ou até mesmo repetir uma parte que você não ouviu muito bem. Grave seu programa de TV favorito e assista quando quiser com o Windows Media Center do Windows 7. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.